Agora ele usou muito bem em, ele usou a screen e o step back para a linha de 3 e matou, que bonzinho Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal, estou de volta com o nosso modo carreira E eu estou gravando esse vídeo aqui logo depois do último back to back em Los Angeles, contra o Clippers e Lakers No último vídeo eu falei para vocês que eu começaria a gravar com esse fundo sem fundo, com esse chroma aqui E eu não pude ler as respostas de vocês porque eu estou gravando isso aqui no mesmo dia Então nos endorsements, que são aqui os nossos patrocínios, eu tenho que fazer 30 pontos utilizando um tênis do Melo, Melo 13 Tenho que usar o fone ali da Beats, né, para o aquecimento É, eu não vou ativar nenhum indicatorio de agora não porque todos são fora do jogo, né Vambora, o primeiro jogo aqui do vídeo vai ser contra o Toronto e o próximo provavelmente Eu vou avançar um pouco a temporada, provavelmente deve ser contra o Indiana aqui que está bem O Milwaukee não está bem, né cara? Então, acho que não vai ser um bom jogo para o vídeo não Partiu, ah, antes disso, né, quero mostrar para vocês, muita gente deve ter perguntado, né Já perguntam, mas depois do último vídeo devem ter perguntado sobre o Lakers, né Sobre quando a gente venceu o Lakers e o Clippers, se estava no Hall of Fame, está no Hall of Fame, tá Então, vambora Vamos para o jogo contra o Toronto, partiu Kyle Lowry Segura a bola Siá, que a marcação chegou, fi A marcação chegou, vambora, Trae Young Vambora, Trae Young Para 3 Que sequência, né Está vendo um glitch Estou marcando ele aqui Olha a marcação Conseguiu escapar e teve uma separação muito rápida Não deu para recuperar e pegar ele, né Vamos, Collins Olha a parede para mim aí, vai Faz a parede, meu Deus Sai daí Meu Deus do céu, uma bola aqui do Collins, ó Ele conseguiu fazer a infiltração E meu amigo Bynes Meu Deus E ele ainda passa a pôs Meu amigo Por que que é sempre ele Por que que é sempre ele que toma pôster, gente O menino CS matou o Bynes, ó Meu Deus do céu Se aca Opa Ah, não pegou, meu Deus Não pegou Afastei um pouquinho ali Bola de 3 pontos pro Toronto Midi-range Caiu mais um mid-range Mais dois pontos Tem que começar a confiar nessas bolas de mid-range, né, mano E vai dando certo o jogo Olha que passe do Rajon Rondo Aliou o pass pra ele O homem tá pegando fogo Vindo bem do banco Olha o fio do Ray Finalmente Finalmente, jogada de posto funcionando O Siakam O Siakam Subi na defesa ali, mas foi meio atrasado, né O DG é 26 a 21 O cabelo de boneca ali pra cima do Paul e também do Laurie Vamos ver o que ele vai fazer Que passe Que passe que ele deu Que passe que ele deu Tava completamente sozinho lá dentro do garrafão Vindo o Ray Young Usando a screen Olha, nossa, que jogada do Ray Young Mas a defesa chegou A defesa chegou Olha o contra-ataque Olha o contra-ataque Bola no Kyle Lowry Bola lá dentro A defesa muito atrasada nossa 30 a 23 Vai abrindo vantagem aqui Last screen Meu Meu, meu Amigo, essa troca foi incrível Quase que deu ruim Vamos, o Ray Young A gente precisa daquela bolinha de 3, Ray Young Será que você pode trazer pra gente? Será que você pode trazer? Olha o Ray Young Olha o Ray Young na infiltração Ele trouxe, né Não foi de 3 não, mas ele trouxe Mais dois pontinhos Bola no Galinari Vem a parede ali no Capelinha Olha o Galinari Fingiu que ia ir pra screen Foi de 3 30 a 28 Voltamos pro jogo Toma Toma Olha que bloco Foi meu, né Foi meu esse bloco, né Green Para 3 Agora ele usou muito bem, hein Olha, ele usou a screen E o step back pra linha de 3 E matou Que bocadinho Kyle Lowry pra cima do treinante Vamos ver o que que sai daqui 33 a 30 Viramos o placar Marração Marração foi boa Vambora Take cover Olha, take cover na bandeja E Kyle Lowry não vai conseguir marcar, velho Tem que mudar essa defesa aqui Kyle Lowry não vai conseguir marcar Todo mundo sabe disso Meu Deus Arremessou de muito longe Olha o Hunter Soltou ali no Triangue Vambora, Triangue Vambora, Triangue Olha o Triangue, meu Deus Que chocada Ele congelou o maluco no drible 44 a 42 Fomos aí pro halftime Com uma vantagem de 2 pontos apenas Mas a gente voltou no jogo, né Tava perdendo por 7 E voltamos no jogo Hum, achei que ele fosse infiltrar Não caiu Kyle Lowry Ai, rebota Kyle Lowry Boa, vambora Olha que passada Dá pra cima do Nonobi Meu amigo Ele se virou agora, hein Se virou agora, hein Olha o Noobi Olha a marcação E de range Caiu, né Caiu Não deu tempo de pular atrás dele Bolinha do Triangue Que bolinha do Triangue No mid-range Caiu no mid-range ali No difficult shot Mais 2 pontos 54 a 52 É, meus amigos O jogo vai ficando pegado, hein Olha o Capelinha Peguei Meu Deus do céu Que bloco e monstro Meu amigo Olha a defesa Meu amigo Olha a defesa Que bloco Que eu consegui dar Dando o Noobi ali, velho Calma Greenlight Mais 2 pontos no mid-range 4 blocos no jogo já Para o CS Fui para o banco aí No final do terceiro quarto Vamos ver se eu volto ainda no jogo Volto, né Volto no início já No início E Van Vlitch Posso deixar o pivô lá Que ele não vai arremessar E dobrar no Van Vlitch Agora sim Ele vai pegando low post aqui Vai ficar mais complicado para mim Ó, ó Ah, mas nem assim Nem assim Caralho Double Double block Double block Double block E que dá 6 blocos para o moleque no jogo Meu amigo O moleque é rim protector, tá? Ó Ó Ó Ó Ó como vai Ó Pegou o primeiro Não achou o rebote E esse segundo aqui foi sacanagem Meu amigo Triang Galinari vai pedir Vai passar Triang vai fazer a jogada Hum Essa tava muito previsível Vou pegar Vou pegar Vou pegar Vou pegar Vou pegar Ai Olha o Van Vlitch Olha o Van Vlitch Se escondendo Atrás da spin Conseguindo a bola de 3 pontos 68 a 67 Último quarto Bora Triang Tem que voltar a pontuar aqui Para ajudar o time, né? O jogo não tá nada bom Galinari Triang vai fazer ali De novo a jogada Olha o Triang Olha o Triang Na passada ali pra dentro Olha o Kyle Lowry A defesa Chegou E o putback dunk Veio 70 a 69 Olha o Lowry Olha o Lowry Olha o Lowry A marcação chegou Meio atrasada Mas deu bom Vamos, vamos Um pouco da novice Pode virar Everyone A sexta e a falta Ali pra se mandar o Nob Cara, eu apertei duas vezes Pra ele fazer um spin, né? Ele não fez Mas conseguiu atrasar a passada No Nob Pulou errado ali, claro, né? E fez a falta 73 a 70 Tem que acertar Tem que acertar isso Vamos, Triang Vamos, Triang Vai embora Vai embora, Triang Solta a bola Vamos pra três Green Pra três Chegamos, né? Bogdanovic na marcação Bola lá dentro Marcação tá encaixada E vamos dar mole Boa time Boa time Bogdanovic Triang Bogdanovic Devolveu pro Triang Vamos ver o que ele vai fazer Todo mundo esperando ali Uma genialidade do homem Olha o Bogdanovic É ele que vai forçar O arremesso Chorou e não caiu Ele pegou o rebocho Galinari de três Pra três Vamos Vamos, porra Vamos 81 a 73 A pelinha Soltou no Triang Ele já perde a screen Ele já sabe o que fazer Olha o Triang Liso Demais Muito liso Liso, 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 liso Muito liso Kai Lauri soltou ali Ficou com medo do bloco Olha o Nobe Ah tá Achei que tinha sido Faltar a pinha Fui pro banco Fui pro banco Com a missão cumprida Mais uma vez De melhorar a defesa E ajudar o time A virar o placar No mesmo jogo Abrimos 10 pontos agora Time, por favor Vitória 88 a 77 Vitória do Atlanta Placar Magríssimo Apertado Né Baixo Porque os dois times Jogaram Um Absurdo Na defesa Amigos Um absurdo Jogamos demais Olha a boxe de Coreia 26 pontos pro Smoke 12 de 25 Triang Jogou 36 minutos 19 pontos 6 rebotes 7 assistências Muito bem Galinari com 14 Do outro lado Seacron com 21 Lauri com 15 Van Vliet com 15 Noob com 11 Vliet com 16 Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti